A condutora da caminhonete de 23 anos foi encaminhada ao Instituto São Rafael de Chopinzinho e permanece internada na UTI. O acidente foi na segunda-feira na PR-158, trecho entre Chopinzinho e São João. A colisão envolveu três veículos. Um caminhão, o motorista sofreu ferimentos médios. Não temos informações do seu quadro de saúde. A caminhonete, a motorista sofreu ferimentos graves. O terceiro carro envolvido, esse gol, o condutor não se feriu. O caminhão saiu da pista e o gol caiu em um barranco. A caminhonete saiu da pista, bateu contra um poste da rede elétrica.